Aqui de peito aberto e viver o que o lugar pode oferecer. O que mais me impressionou é a cor do mar. E poder mergulhar, meu Deus, nessas águas. Imaginei que essa vento iria ser incrível. Essa conexão com o mar me lembra que eu estou viva, né? Minha primeira impressão no México foi a sensação de leveza da energia, de ser um lugar extremamente gostoso de estar, sabe? Poder vir para cá com a minha família, com o Igor e com o Antônio, ser um presente, assim, eu estou estagiada. Eu tinha uma vaga ideia só dessa cor, né? Mas ser um lugar extremamente bonito, ensolarado, né? Conhece-se com esse mar. Eu nunca vi um mar tão bonito assim. A vida marítima aqui é surreal, então eu tenho vontade de mergulhar, de ir lá no fundo, mas eu não sei nadar. Só que chegou aqui, eu me joguei. Para mim, quando estou viajando, assim, é estar com esse estado de espírito livre, aberto, assim, para poder tirar o melhor disso como uma experiência de vida, para levar para a vida boas lembranças, sabe? Eu vou contar para os meus amigos que eu vi está tudo debaixo da água. É uma sensação de liberdade, de desbravar e o vento batendo no rosto e você entendendo como as ondas funcionam. Que experiência! É enlouquecedor! E essa aventura foi muito legal para a gente se descobrir ainda mais aventureiro, ver a Aline pilotando, feliz e enfrentando o mar aberto. Foi muito legal. Sabe quando você assiste esses filmes que falam do caribe? Aí eu estou aqui! Isso é um sonho, é maravilhoso! Música Essa viagem foi diferente porque ela nunca juntou tanto a nossa família. Estou muito encantada com o México. Aqui tem muita cultura, né? Cultura maia. Música Para a gente conseguir ter uma experiência memorável para que o Antônio volte daqui, cheio de sensações boas. Música O México vai sempre me trazer as melhores lembranças e a certeza de que os sonhos podem se tornar realidade. Música